Subiu de 91 para 96 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas por conta das chuvas. O Boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também informa que a quantidade de desabrigados totaliza 4.469. 1.257 pessoas necessitam de abrigo público temporário. As mortes permanecem em 8 e foram registradas em Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernartes e uma em Governador Valadares. A gente está acompanhando de perto isso aí.